E o papá, oi esse gordão é xicretino, atualmente vai ficar E aí, quebrada pica na manteiga Gostosão no azeite É o mesmo rolando, ele virando aquele pique bonitão, gostosão, garanhão Fé, minha tropa, depois do último vídeo aí que eu postei no meu canal, tá ligado? Falando que ia ser o fim do canal, mano, tava muito triste Ainda tô meio desanimado ainda, tropa Mano, mas vocês me mandaram muita mensagem no Instagram Nos comentários do vídeo, me mandaram uma energia muito positiva, tá ligado? Família, isso me deixou muito feliz Mano, me deixou feliz, mano, porque eu percebi que como? Tem gente que realmente se importa, mano, com o canal, com os vídeos que eu posto Se importa comigo, tá ligado? E eu sou muito grato aí Gratidão, paz sempre, mano, por vocês aí que só fortalecem, mano Gratidão é a palavra que me define, família, muito obrigado mesmo E, mano, eu venho passando por muitos momentos, tá ligado? Muitas coisas aqui no canal, mano, que tipo, não acontecia e tá acontecendo agora, mano Então por isso que eu desanimei um pouco, tá ligado? Tomei pra baixo E o que me deixa puto, mano, que eu tô sempre tentando gravar vídeo diferente Tô gravando pré-fale, tô gravando polícia Mano, muito vídeo mesmo, bagulho de música, muito negócio diferente E com isso, mano, eu fico triste porque tem gente que fala Ah, Rony, é isso, faz isso, faz aquilo, esses vídeos assim não tá bom, mano Eu tô tentando inovar, fazendo vários tipos de vídeos, trollar de vários negócios diferenciados Conteúdo que eu nem sou acostumado a fazer, tá ligado? Eu faço pra tentar mudar, tá ligado, mano? Pra tentar fazer vocês felizes, pra tentar fazer vocês rir, mano E tem gente que não gosta, mano Mas vou tentar melhorar, tropa, vou tentar melhorar Só peço que vocês não desistam aí de mim, tá ligado? Que eu também não vou desistir de vocês assim tão fácil Segue lá no meu Instagram, mano Arroba oiRonyOliveira, mano Segue lá geral mesmo, mano Na rede social que eu mais uso é o Instagram Então me segue lá que eu converso com vocês e tudo Me tropeça a parada aí mesmo, tá ligado? Esse aqui é meu sonho, mano Esse aqui é meu sonho, graças a vocês, mano Tô realizando aos poucos, mano Vamo aí, 400 mil inscritos agora no canal É, rapaziada, tô daqui de cima aqui, ó Fazendo o bagulho do vídeo pra vocês verem, mano Como é que nós se mata, tenta fazer o bagulho maneiro pra vocês Aí, ó, onde quiser o meia tá, filhão Olha como é que é a altura do negócio Espero que vocês curtam e deixem o like, família Tamo junto, obrigado aí geral, mano Não desista de mim E é nóis, tropa Tamo junto, fica com o vídeo aí que tá brabo, cachorro, é nóis Que isso? Começou naquele pique, fio Só vou esperar as babacas se matar ali embaixo mesmo Vou ficar daqui, vou deitar, sei lá, mano Vou ficar aqui mesmo Hum, tô com o drop aqui, daqui a pouco vou chamar meu drop Pra pé reto Começou ruxadão, fio Começou, fio Que isso? Não tem nada aqui, ei Já achei aqui, kitzada, kitzada Kitzada já dá pra ficar médio Colete Coletizada Maluco, pô, pode ficar sem colete, né Maluco Sem colete, que par Que isso? Ah, tô igual, tá maluco Isso aqui é igual grossa, fio Começo de partida Pô, M60 Pô, pistolinha Dá pra ficar mec Dá pra ficar mec Pô, tá maluco agora? Se eu achar um neguinho, vou mal Ei, que isso, mané Fiz pá 12 Já vou deixar aqui Vou ficar daqui, fio Fica daqui, patetorizada Tá suave Fica daqui mesmo Fica daqui mesmo Fica daqui palminhando Ei, começou naquele pique arranquear Eita, coletão 2 de começo Ai, pai, para Ai, pai, para Hoje vai dar Rony, hein Vai dar Rony naquele pique mais uma vez, filhão Que isso? Nada com nada Que isso? Nenhuma arma, pra si Eita M60 naquele pique, pai M60 Começo de jogo M60 é aquele pique, filhão Caixei, levantei, ninguém Ih, MP40, pai Ai Pai tá forte, filhão Pai tá forte Só na observação da Factore Só na observação Ninguém Dreixava da Carpa Ei, tô com meu drop já aqui, filh Ai, papo reto Acho que nem carregou Papo reto Ih, já carregou, já Já carregou Vou até jogar ele aqui também Vou até jogar Eu enjoguei Eu enjoguei Correto Ih, ali Ih, Cachal já tá ali já Ih, Cachal Ih, ele, Cachal Rony tem, Rony também tá ali Rony, papo reto Vou até abaixar aqui pra ele não me ver Papo reto Vou até abaixar aqui Ei, que isso Não aparece ninguém, parceiro Não aparece ninguém, mano Ei, o drop chegou, filho O drop, papo reto Ih, vou até deitar aqui pra ele não me ver Vou até deitar aqui Ei, colete Colete Tijasso Ei, arrambão Arrambão Ah, preciosa Papo reto Agora só quero ver brotar Pô, que isso, parceiro Que isso Que isso, parceiro Caraca, não aparece ninguém, mano Ai, Cerva Ei, Rony, passou Carpinho, tem que subir Não consegui, não Vou ruxar Vou ruxar Que isso, mané Cachal rajou, mané Tô sem kit, mané Pô, bom que ele não tirou muito, filho Bom que ele não tirou muito Bom que ele não tirou muito Ih, agora ninguém Ninguém aparece É o derrambão Ei, vou ruxar Vou ruxar Agora eu tô apropri Filho, é apropriado Sem dar orose Filho, Rony Ah, vou tentar subir o capa Eita Ai, quase Ai Ô, zero, meia Tá fogo ali em cima, mané O cara cai em cima da factória Pra segurar os pontos mesmo Que mundo Ficou uma colhete, mané Caraca, mané Que isso, colhete Tá meadinho, mané Tá só o pó da rabiola Em cima da factória Segurando os pontos É mole Vem De novo, carai, mané Vou rilar o kit Fim, porra Rajei Rajei Ai, ai Brrrra 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 Rajei bonito também Rajei bonito E agora? Vou agachar e levantar Vou dar aquele capa nele Agachei e levantei Cacatum Matei, porra Matei Ah, zero, meia, fraco Zero, meia, fraco Quero relar o kit Ah, espera ele brotar Vou tacar Papo reto Espera ele brotar Vou tacar Vou tacar Papo reto Brota só Ei, ei Vou atirar Que isso, que isso, que isso, mané Ah, tá me rajando todo Vou tentar rajar Caraca, mané Pô, minha bala tá boa Tá sem bala Sem bala Vou pegar espadoso Vou tentar rajar Pô, que isso, vou esperar ele aparecer, parceiro Papo reto Ei, que isso, me rajou, mané Que isso, vou relar, fraco Vou relar, fraco Vou relar, fraco Pô, seu moroto Hum, deu uma rajadinha Deu uma rajadinha Deu uma rajadinha Quer saber? Vou pegar por aqui, ó Tentar pegar ele por costas 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 Abaixadinho pra ele não ouvir meu passo Vou abaixadinho Pô, que esse neguinho não aparece, parceiro Pô, só tem duas balas Abaixadinho Abaixadinho Ó, ó, ele ali, ele ali, ele ali, ó Ó, 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 ó Ei, que isso, mané Calma, neguinho, hein Ah, errei o capa, mané Errei o capa Tá daqui, fi Tá daqui palminhando Prota, Catia Brota pra trocar Tô sem kit, pode vir Opa, lá Tá pegando não, mané Que isso, mané Ele tá rajando muito, mano Ih, mano, não tá pegando em mim, não, fi Vou tacar de espada Vou tacar de espada Bó, bó, bó Capulição acabou, só tô de 540 Brota, brota Pô, que isso, minha bala acabou, mané Vou tentar dar capa Brrrr 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 Ah, acabou tudo Ei, Catia Vem Tô sem nada Vão no soco ver quem é quem, po Vem, po Tô sem colete também Tô sem kit, po Tô sem kit, po Vão no soco ver quem é quem Tô indo, tô indo Tô sem kit Vou jogar pistola fora, fi Vou ir, tô na mão, então Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Ah Vem Ah, quase Vem O que é isso? Pera aí, então Vem, vem 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 Ai Vem Vem Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem 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 Uh 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 Que é isso? Vem Uh Uh Tranquilo Uh 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 Vem Vem, pô Vem, pô Vem, tranquilo Eu tenho esse aqui, tu tem? Tu tem esse aqui? Tu tem? Eu tenho o pouco Eu tenho o pouco Vem Vem Uh 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 Ganhei, pô Ganhei, pô Ganhei, pô Respeita, pô Respeita, ganhei, pô Ganhei, pô Respeita o mais brabo Tchau 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 Tchau